A deficiência psicossocial é um conceito ainda novo. É bem mais amplo do que a deficiência intelectual, que envolve os autistas, os downs, as pessoas com transtornos bipolar. No entanto, a inclusão desse público no mercado de trabalho talvez seja um desafio ainda maior que desses outros. E é o que nós destacamos no programa de hoje. Estão conosco, para falar deste assunto, a terapeuta ocupacional da equipe do Geração Poa, que nós vamos conhecer melhor o trabalho, a Carmen Passos Ferreira. E conosco também o serígrafo, participante da oficina de serigrafia da Geração Poa, o Rafael Lisboa Terriano. E hoje, conosco aqui, a jornalista Mariana Baierle, nos acompanha aqui. Boa noite para vocês todos, sejam bem-vindos. A gente já passou a tarde, né, Mari, conversando um pouco. Muito boa noite aos espectadores. Pois é, eu acho que nós podíamos começar. Mariana, não sei se tu queres também começar. Com certeza, eu queria dar boas-vindas a vocês, convidados. Obrigada, obrigada. Bem-vindos aqui ao Cidadania, obrigada por aceitarem o nosso convite. Então, eu queria começar, pode ser contigo, Carmen, explicando qual esse conceito de deficiência psicossocial. O que que abrange isso? Ah, ok. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar no programa. Bem-vindos. Falando um pouco do nosso trabalho, né, Rafael. Então, assim, a deficiência psicossocial, ela está no rol das deficiências há pouquíssimo tempo, né? A partir, então, de 2006, pela Convenção da ONU, da Convenção das Pessoas com Deficiência, né? Então, e ela foi ratificada no Brasil em 2009, então é muito recente. Pela Convenção da ONU, se afirma que a deficiência tem aquelas pessoas que têm um impedimento de natureza, seja ele física, intelectual, mental ou sensorial, que a impeça, então, né, de ter uma vida de cidadã plena e efetiva, né? Então, nesse aspecto é que a gente está, então, entrando com a questão da deficiência psicossocial, né? É um diagnóstico fácil, ele é um pouco demorado? É importante pensar que a deficiência psicossocial, ela é diferente de um transtorno mental, né? Então, assim, o transtorno mental é um diagnóstico e a pessoa tem. A deficiência psicossocial, a pessoa que tem um transtorno pode ter ou não, vai defender de vários fatores. Um dos fatores seria o processo do adoecimento mesmo, né? Outros fatores podiam ser as barreiras que se impõem, por exemplo, o estigma, o preconceito, né? A dificuldade de acesso à saúde, de acesso à educação, né? De acesso à medicação adequada, né? Então, isso pode fazer com que a pessoa tenha uma deficiência psicossocial. Então, não é algo fácil de se identificar, né? É algo que a gente tem que ter bastante cuidado se está trabalhando agora não só com o diagnóstico do CID, né? Classificação Internacional da Doença, mas principalmente com a CIFI, Classificação da Funcionalidade, né? E a gente consegue entender a pessoa enquanto potência, enquanto as capacidades e funcionalidades que ela tem, apesar de ter uma doença, apesar de ter um diagnóstico. Até porque não se pode sair rotulando, colocando em gavetinhas e dizendo, tu és assim, tu és assado. Né, Rafael? Como é que tu enfrentaste sempre, assim, essa questão? Como é que tu te vês, principalmente a questão do mercado de trabalho? Essas questões sociais. Obrigado por me dar a palavra. Eu sempre pensei que eu nunca era doente, que eu tinha problema só, né? Eu sempre lutei contra o tratamento, né? Agora que eu faço o normal tratamento, né? Aceito que eu estou doente, que eu tenho esquizofrenia, né? Eu sempre achava que os outros que estavam errados e eu que era o certo, né? E, na realidade, eu tenho doença. Eu sou do usuário de saúde mental. Então, eu tenho que pensar também que nem todos que me acusavam de ser doente estavam errados. Todo mundo não podia estar errado, né? Foi uma das questões que me fez aceitar a doença e o tratamento. E pelo qual eu luto agora, né? E hoje tu trabalhas, tu atuas lá no Geração... É, eles me deram um voto de confiança, praticamente, né? Acreditando que eu era capaz de tirar curso e de trabalhar e de até ensinar como hoje eu faço com meus colegas. Você é professor atualmente? Não, ainda não sou professor. Na área de serigrafia? Ministra? Não, eu só transmito o conhecimento que eu adquiri, né? Não sou... Eu sou impressor de serigrafia, né? Um serigrafo, ele faz o desenho, ele faz a arte, ele faz a impressão, ele faz a gravação e faz a impressão em várias outras matérias. Nós só fizemos lá em papel e tecido. Mas o serigrafo mesmo, ele sabe fazer todas essas etapas que eu falei, né? Eu vou convidar vocês agora, porque assim, focando um pouco essa questão do mercado de trabalho, que é o que a gente quer colocar aqui, né? E são muitas, são muitas as iniciativas que ocorrem nessa área. E na sexta-feira passada, a Prefeitura de Novo Hamburgo realizou o Dia da Inclusão. Nesse dia, ela facilitou o encontro de empresas e também de trabalhadores que têm algum tipo de deficiência. Nós vamos acompanhar a matéria agora. Maíra tem 18 anos e terminou o ensino médio no ano passado. Ela encontrou na agência apoio para buscar o primeiro emprego. Foi muito bom procurar emprego, com a ajuda pelo Igor também, né? Porque ele fez a minha carteira de trabalho também. A Maíra é uma pessoa com uma capacidade imensa, né? Então, começou vindo aqui, fazer a carteira de trabalho. A gente fez a carteira, com isso a gente já deu orientação de como funciona a agência para buscar uma vaga de emprego, né? Com isso, a mãe dela também, auxiliando sempre ao lado dela, veio até nós. Algumas empresas participantes do evento já contam com funcionários com deficiência em seus quadros. Esta gerente de RH afirma que ações como a da agência auxiliam na contratação de pessoal. As empresas, elas estão buscando, sabe? Estão buscando, mas essa dificuldade de trazer essas pessoas para a empresa, né? Às vezes, a própria dificuldade locomotiva, né? De um ônibus, de poder pegar um ônibus e ir até a empresa, né? Empresas do ramo hospitalar também estão ampliando a estrutura e abrindo novas vagas para pessoas com deficiência. Nós temos muitas oportunidades nesta área para essas pessoas e que hoje muitas pessoas não veem o Hospital Regina como uma possibilidade. Só bem, no hospital, ligam a enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, a gente quer mostrar que tem muitas possibilidades, além da enfermagem, dentro do hospital também. O coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência do município destaca ações de inclusão que foram desenvolvidas. Há trabalhado bastante na parte da acessibilidade, né? Urbana. E aqui também no mercado de trabalho, na educação inclusiva. Novo Hamburgo vem dando passos grandes em relação à inclusão social da pessoa com deficiência. Claro que é um trabalho a longo prazo, mas nós temos trabalhado em vários setores, né? Para que a pessoa com deficiência possa realmente ter uma vida digna e incluída na sociedade de Novo Hamburgo. Vimos, então, um trabalho de inclusão no mercado formal. Mas agora eu queria que tu falasse, assim, essa diferença, né? Do mercado formal e da economia solidária com o que vocês trabalham. É, eu acho que é interessante, assim, né, Rafael? Pode me ajudar, assim. Nós começamos na geração. A geração é um serviço que faz 18 anos agora, né? Neste ano nós começamos pela via da economia solidária, né? Naquela época, a nossa avaliação é que esse mercado era muito mais acolhedor, né? A gente trabalhava com os conceitos de poder compartilhado, de solidariedade, de autonomia, empoderamento, né? São questões que a gente vem trabalhando até hoje. Ao longo do tempo, né, a gente viu que tinham pessoas jovens, né, mais estáveis já no seu tratamento, com uma demanda de um trabalho formal, né? Então, a gente também fez essa escuta, né? E aí foi procurar um caminho que se pudesse trilhar para dar uma possibilidade dessas pessoas de inclusão. Parecido com esse que se viu dessa experiência ali de Novo Hamburgo. Isso. E aí nós criamos na geração, né, um projeto de parcerias. Então, não é, desculpe, não é da geração, é um projeto de parcerias. É importante dizer. Eu acho que tanto na economia solidária, quanto no trabalho formal, a constituição de parceria, ela é muito forte para que a gente consiga atingir os objetivos, né? Então, neste projeto, capacitar que é de inclusão no mercado formal de trabalho, nós temos como parceiros a Ana Costa, da Superintendência Regional do Trabalho, a nossa apoiadora, né? E está conosco desde 2008. Temos o CEPIP, Centro de Intervenção e Prevenção às Psicoses, né? A Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, com a Sandra Soares. Temos o CAPIP, Centro, né? Com a Francilene Rainone. O SENAC é a nossa entidade formadora. E tem conseguido encaminhar pessoas. São muitas pessoas que conseguem. E nós temos conseguido muitas pessoas, principalmente, porque a gente acredita no processo de inclusão mediado pela aprendizagem, né? Então, nós fazemos com o SENAC. O SENAC é a entidade formadora. Então, tem curso de jovem aprendiz e o jovem aprendiz com deficiência, ele não precisa estar restrito aos 24 anos, né? Pode ser mais, uma população mais adulta, né? E aí, a partir do processo de aprendizagem, a gente tem feito parcerias com diversas empresas, né? Que têm acolhido, depois desse processo de aprendizagem, o nosso usuário no trabalho, né? Elas estão tendo uma maior receptividade com o público que passa pela formação de vocês, com as oficinas, com as capacitações. As empresas, tu disse, sim. As empresas têm sido bem parceiras. Estão absorvendo esses trabalhadores. E, principalmente, porque a gente propõe um trabalho apoiado. Não é acompanhar só durante a aprendizagem, mas também, depois, durante o trabalho, a gente poder estar junto com esse trabalhador, estar junto com essa empresa, para poder ir trabalhando as situações que acontecem no cotidiano. O que seria importante? Acho que o Rafael poderia contribuir num trabalho numa empresa, no mercado formal. O reconhecimento que há do Gaplau deficiente, né? Que ele não é um bicho de sete de cabeça, não é um monstro, né? Que ele, assim como ele tem a deficiência, ele tem qualidades também, né? Ele é, sim, na meu ver, como um usuário, uma pessoa especial, que requer mais atenção. Só isso. Porque ele tem, assim como ele tem deficiência, ele tem qualidades também. Como todos os mundos, né, Rafael? É, como todo mundo. Rafael, tu estás há quanto tempo na geração boa? Olha, eu tive no começo, depois eu saí, né? Depois voltei de novo, com certeza, há dez anos. E no mercado formal, tu também já tivesse essa experiência? Tu já teve em firma? Já trabalhei em firma? Qual é a diferença, assim, no teu caso? No meu caso, o problema é a ambição. As pessoas correm muito atrás da máquina e do dinheiro. Sim. A ganância, a competição, né? A competição. A concorrência uns com os outros. E lá não. Lá é tudo em conjunto. E é tipo um sistema de cooperativa. Um ajuda o outro, né? Um faz aquilo que o outro não é qualificado a fazer. É difícil distribuir tarefas, né? Sempre antes do nosso dia começar, nós nos reunimos, debatemos o assunto de o que é necessário fazer, e aí se distribui as tarefas para cada um fazer. E eu, como já passei por todos os processos da cirigrafia, eu ajudo em qualquer um das funções. E tu tem uma atividade diária, assim? É. Duas vezes por semana. E as empresas, Rafael, elas te davam condições de trabalho? Ou tu buscou justamente o projeto lá com o pessoal da geração, porque no mercado formal era muito difícil? Não, eles não me davam, pela idade, eles não me davam mais chances de trabalho. Só se eu fosse pegar em serviço bruto, né? Obra, vigilância e outras coisas que não tinha reconhecimento, não tinha confiança também, né? Não tinha oportunidade. É, eles não confiavam que a gente era capaz de fazer como foi dado na geração boa, né? Que é o nosso lugar de trabalho. Carmen, os principais entendimentos, assim... Eu queria contribuir com o Rafael, por isso que eu acho que é importante a gente pensar, assim, nas possibilidades e nos desejos de cada um. Exato. Então, assim, nem todas as pessoas têm o desejo ou condições de inserir no mercado formal de trabalho. Que a gente sabe que, por vezes, até chega a ser um mercado adoecedor. Isso que o Rafael está falando é bem interessante. É um ritmo diferente. É um mercado que te exige, um ritmo diferente, oito horas por dia, às vezes demanda para mim... Competitivo, né? Então, a gente... Por isso que a economia solidária é uma via viável, né? E é uma via que a gente continua investindo muito, assim, né? Tem os fóruns de economia solidária, tem as lojas de economia solidária que o pessoal coloca o produto que produz lá na oficina. Então, tem o convívio com outros grupos, com outros produtores, com outras questões do mercado solidário e cooperativo. Nós vamos conhecer mais esse trabalho ainda. Eu agora só peço licença a vocês, né, Mariana? A gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos para continuar aqui com Cidadania.